Como você comete imoralidade? A Bíblia condena a sensualidade, a lascívia, a luxúria, a depravação. Sabem, Deus não condena apenas a ação, mas também os pensamentos e intenções do coração. E estamos sob a sentença de morte por causa disso. Psicólogos declaram que em qualquer batalha entre a imaginação e a vontade, e quantos não travaram essa batalha entre a imaginação e a vontade? Sua imaginação diz, veja quanto poderia se divertir, e sua vontade diz, é melhor não, mas a vontade invariavelmente perde. A imaginação vai vencer. Agora, como pode um jovem ter vitória sobre isso? Porque a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,11, que devemos nos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Como você pode se abster, com esses impulsos dentro de você, se tem esse tremendo desejo, alimentado pela televisão e pelas revistas, e onde quer que você olhe, não creio que possa, como uma pessoa jovem hoje, nesta geração, sem Cristo no coração. É quase impossível. Você pode sobreviver se nasceu de novo. A Bíblia diz que precisamos nascer de novo. Há um ano atrás, surgiu um best-seller de John Asbitt, intitulado, Novas Direções Transformando Nossas Vidas. Paulo, em Romanos 12, diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. No ano passado, fizeram um filme intitulado, Os Transformadores. Quem é o verdadeiro transformador? Vou lhe dizer, quem é o verdadeiro transformador é Jesus Cristo, que disse, você precisa nascer de novo, se quiser ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Tem certeza disso? Está seguro? Cristo vive em seu coração? Para lhe dar poder e força, para resistir às tentações desta hora, Ele nos transforma quando nascemos de novo. Não pela religião. Tenha um relacionamento com Cristo. Deixe que Ele controle sua vida constantemente. Mas então você pergunta, como é que eu nasço de novo? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Todos somos pecadores. Arrependimento significa mudança, mudança em seus pensamentos, em seu estilo de vida. Você está disposto a deixar Deus entrar, transformando-o em uma nova pessoa? É algo que só Deus pode fazer. É uma obra sobrenatural. Você não pode fazê-lo. Não pode transformar a si mesmo. Deus tem que fazê-lo. O Espírito Santo tem que fazê-lo. E quando se arrepende, e diz a Deus, Senhor, eu quero deixar meus pecados. Quero mudar todo o meu estilo de vida. Isso é se arrepender. E, segundo, você vem pela fé. Fé significa entrega. Você se entrega a Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor. E Ele entra em seu coração pelo Espírito Santo. E Ele lhe dá um poder que você normalmente não teria. Um poder para resistir às tentações, poder para produzir o fruto do Espírito e verdadeiro amor, alegria e paz em seu coração. E, então, você estuda a palavra de Deus o passo seguinte. E isso se torna sua fonte de força. O estudo da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz. E Filipenses 2, 5, diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a Escritura diz de que maneira, no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E, então, o próprio salmista dá a resposta. Observando-o segundo a tua palavra. Estude as Escrituras. Estude a Bíblia. E isso lhe dará uma força que você nunca teve antes. E, terceiro, busque pureza espiritual. E isso significa gastar tempo em oração. Jesus disse no Sermão do Monte, Bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles, e só eles, verão a Deus. Pureza de coração. É só através de Cristo. E, quarto, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você guarda meus mandamentos? Segundo Timóteo 2, 22, diz. Foge das paixões da mocidade. Foge delas quando o diabo vem com cobiça e tentação. Fuja. Duas coisas. Cite as Escrituras e você vai ver como isso é importante. Cite as Escrituras e fuja daquela tentação. E Paulo disse na Bíblia, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Sempre que você for tentado, lembre-se disso. Todo ser humano passou por esta mesma tentação antes, inclusive Jesus. E Deus sempre, sempre, proveu um escape. Portanto, não há desculpa. Você não poderá comparecer diante do juízo dizendo que não teve poder para resistir. Deus proveu um meio de escape. No momento em que a tentação vier, lembre-se disso. Deus lhe deu um meio de escapar, escapar dela. Procure-o. E o encontrará. Pois foi prometido em 1 Coríntios 10, 13. Agora, estes princípios não são apenas para os jovens. São para os adultos também. Todos nós precisamos desses princípios em todas as fases da nossa vida. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse, conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te puro. Quantos de nós aqui somos puros? Basta viver dia a dia nesta nossa sociedade saturada pelo sexo para sentir impureza nos contaminando. Nunca houve uma geração como esta. Ou viveram assim em Sodoma, em Gomorra, em Roma e em outras civilizações do passado, mas nunca tivemos a página impressa com isso diariamente. Nunca tivemos a televisão, nunca tivemos filmes, nem tantas outras coisas lançadas sobre nós da forma que vemos hoje. Nunca houve uma geração que tivesse tanta necessidade do poder de Cristo em seu coração para resistir como esta geração. Quando José foi tentado e aquela mulher, a esposa de Potifar, tentou segurá-lo e convencê-lo a ir para a cama com ela, ele a deixou e fugiu e a escritura diz que deixou as vestes nas mãos dela. E José pensou que estava perdendo tudo porque tinha subido ao posto máximo do império comercial de Potifar. Foi lançado na prisão, mas não sabia que Deus tinha sua mão sobre ele o tempo todo e sempre que você resiste, Deus está guardando você e vai estar ali para ajudá-lo. agora esta pobre mulher que tinha sido arrastada pelos fariseus e saduceus e condenada tinha sido surpreendida em adultério. De acordo com a lei de Moisés, ela e o homem que estava com ela mereciam morrer. O castigo era duro sobre a lei de Moisés. Mas todos ali se sentiram condenados por causa dos seus próprios pecados quando leram os dez mandamentos ou o que Jesus estava escrevendo. Foram convencidos do seu pecado, talvez de orgulho ou idolatria ou cobiça ou mentira e são pecados diante de Deus tanto quanto imoralidade. E muitos de nós aqui hoje talvez não sejamos culpados de adultério ou fornicação, mas fomos culpados de muitas outras coisas. Satanás às vezes nos leva a pensar bem, eu não sou imoral, então este sermão não é para mim. Esta mensagem é para todos aqui, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus e talvez seu problema seja orgulho ou hipocrisia. eles leram seus pecados escritos na areia e se retiraram. Algumas das pessoas mais morais aqui hoje, algumas das melhores pessoas deste país precisam de Cristo tanto quanto aquele que cometeu imoralidade sexual. Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E havia música em sua voz quando ela respondeu, ninguém, Senhor. Naquele momento ela recebeu Cristo como seu Senhor, porque este é o sentido da palavra no grego, meu verdadeiro Senhor. Naquele momento, ela abriu seu coração a Jesus Cristo. As Escrituras dizem, vim depois e arrazoemos. Diz o Senhor, ainda que vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmezim, se tornarão como a lã. Como pode ser isso? Por causa da cruz? Quando Cristo morreu na cruz, ele levou o nosso pecado e pecados. E há uma diferença entre pecado e pecados, plural. Pecado é a doença que temos, é a raiz e dela vem os pecados. Orgulho, lacívia, cobiça, inveja, o que quer que seja. Os pecados daquela mulher foram perdoados porque Jesus foi para a cruz e nossos pecados podem ser perdoados porque ele levou esses pecados sobre a cruz por nós e Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo hoje e está pronto para entrar em seu coração e transformar sua vida. E então Jesus deu a essa mulher esperança para o futuro. Ele disse vai e não peques mais. Volte para a sua cidade, volte para os seus amigos, volte para a sua velha vizinhança, volte para todos os lugares por onde você andou e não peques mais porque eu estarei com você dando-lhe força e poder para resistir às tentações. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Seu passado pode ser perdoado e você pode ter um poder especial para resistir ao pecado no futuro. Você já recebeu a Cristo em seu coração? talvez diga bem Billy, eu fui batizado e fui confirmado conforme a tradição da minha igreja. Você vive uma vida reta e realmente não é má pessoa, mas no fundo do seu coração realmente não conhece a Cristo, não tem certeza disso ou talvez você seja a pior pessoa de sua cidade e está vivendo hoje. Ele perdoará você se você deixar. Ele morreu por você, verteu seu sangue por você e foi pendurado na cruz e puseram pregos em suas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça e o sangue jorrou das feridas e Ele clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E curvou sua cabeça e disse está consumado, o caminho da salvação agora está completo. e Ele foi recebido de volta no céu para onde nós iremos um dia. Se eu morrer hoje sei que vou estar com Ele lá. Tenho certeza disso, não porque eu mereça. Não sou uma boa pessoa nesse sentido. Não sou bom que chega para ir ao céu. Não é porque eu li a Bíblia ou preguei em reuniões como esta. Não vou para o céu por causa disso. Vou para o céu por causa do que Cristo fez e você pode ir para o céu da mesma forma e pode receber perdão dos seus pecados e pode ter poder em sua vida para resistir à tentação quando ela vier. Você diz que devo fazer? Como eu disse há pouco disponha-se a dar as costas ao pecado e se arrepender segundo pela fé receba Cristo. Essa palavra fé é mais do que você pode conceber. Significa dedicação. Eu me entrego.